A América não tem sido tão dividida. A raça presidencial não-precedente. Mas o coração da ação, dentro de ambos os candidatos, é a corrente. Há um ano, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Serei um presidente para todos os americanos, prometia o recém-eleito Trump, tão inexperiente como controverso. As primeiras felicitações vieram da rival democrata. Congratulei Donald Trump. Lamento não termos conseguido vencer. Os correspondentes da Euronews, Stefan Grobe e Mark Davis, colocavam um ponto final na cobertura da corrida presidencial e da noite eleitoral em Nova Iorque, enquanto Donald Trump comemorava a vitória. A campanha eleitoral prolongou-se durante 19 meses, mas foi considerada uma das mais feias e desagradáveis na história moderna dos Estados Unidos. Stefano, soa estranho ouvir-te dizer as palavras presidente Donald Trump. Penso que esta eleição gera muitas perguntas. Por exemplo, o que vai acontecer em termos ambientais quando temos um presidente dos Estados Unidos que diz que as alterações climáticas são um embuste? O que vai acontecer com os direitos humanos quando temos um chefe de Estado que no passado defendeu a técnica de afogamento simulado, waterboarding e Guantanamo Bay? E em relação ao muro entre os Estados Unidos e o México? Esta foi uma das primeiras promessas de campanha de Donald Trump. Vai tornar-se real? E o que acontecerá com o controverso programa de saúde Obamacare? Trump disse-se sempre que iria desmantelar o legado do antecessor desde o primeiro dia. Pergunte-me se o Trump candidato será diferente do Trump presidente. Bom, Mark, foi uma noite extraordinária há precisamente um ano em Nova Iorque. que deixa-me dizer-te que não envelheceste um pouco. Não sei se o mesmo se aplica a mim. Foi um ano incrível. Obviamente, continuo a lutar para me habituar a dizer Presidente Trump. Mas, por outro lado, já nos acostumámos a muitas coisas no primeiro ano de presidência. O que pensas? Mas, das coisas que te vieram à cabeça há um ano, há alguma que te surpreenda? Muitos de nós estamos a começar a acostumar-nos à associação das palavras Presidente Donald e Trump. Talvez estejamos a ter mais problemas em acostumar-nos ao estilo de presidência. A plataforma preferida de Trump continua a ser o Twitter. É algo que nunca tínhamos visto antes num presidente dos Estados Unidos. Acostumámos-nos às declarações diárias, aos tweets matinais, que nos dão uma ideia do estado de espírito de Trump. E tu, Stefan? Penso que nos desgota com os tweets e o estilo bombástico. Agora que me encontro em Bruxelas, as conversas que ouço entre os líderes europeus sobre a administração de Trump são muito mais subtis, para dizer de forma suave. Tenho a sensação de que, na Europa, a estratégia é esperar. Não esperar nada de Trump nos próximos três anos, apenas esperar. Não tentar educá-lo. É como é e temos de lidar com ele. No panorama mundial, não penso que nos devamos surpreender com o que quer que seja que Donald Trump tenha feito. Ele fez e tenta fazer o que prometeu aos eleitores que faria, que é colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Agora, os Estados Unidos atuam de forma unilateral, em vez de procurar ligações e associações. Sai de acordos internacionais bastante importantes, como o Acordo Nuclear do Irão, o Acordo de Paris sobre alterações climáticas. A liderança de Trump deixou um vazio na arena global que não está a ser ocupado por outros players e a China, de forma interessante, tornou-se num ativista enérgico em matéria de alterações climáticas. A China apresenta-se como líder no comércio internacional. É estranho. As pessoas têm-o comparado a um reality show a algo como House of Cards. A verdade é que nos seis primeiros meses houve uma lista de baixas na administração de Trump. Michael Flynn, James Comey, Sean Spicer, Anthony Scaramucci, uma lista que faz com que se pareça mais a The Walking Dead do que a House of Cards. Gostarias de cobrir a próxima campanha presidencial? Adoraria cobrir a campanha eleitoral de 2020, especialmente se Donald Trump participar. Penso que Donald Trump, quer se goste, quer não, será sempre alguém sobre quem se pode falar. Nunca há momentos aborrecidos com Trump. O que penso que será central na próxima eleição é saber qual o candidato que os democratas vão escolher para medir forças com Trump. Donald Trump pode contar com a sua base. Sabemos que existe uma franja do eleitorado norte-americano que votará por Donald Trump independentemente do que fizer. Também sabemos que há, no lado oposto, uma franja significativa do eleitorado que votará no adversário de Donald Trump independentemente de quem for. Importa saber quem está no meio.